E aí pessoal, tudo bem? Passando aqui então para te falar um pouquinho sobre a eridologia. Aqui no Instituto Brasileiro de Eridologia nós temos várias modalidades de curso. Nós temos o curso intensivo de eridologia clínica, que geralmente acontece em julho, aqui em Curitiba, durante 10 dias. E agora nós estamos com a proposta de ir 3 finais de semana na cidade de São Paulo, na capital, ali na Academia Brasileira de Reflexologia, para dar um curso de 3 finais de semana. Equivaleriam então a esses 10 dias intensivos aqui em Curitiba. Pessoal, o que é ser um eridologista? O que é essa formação de ser um eridologista? É você, através da íris, você conseguir descobrir causas do que está incomodando a pessoa. Então, ao longo do curso, nós estudamos os fundamentos da eridologia. No que a íris se fundamenta? Ela se fundamenta em raios, em manchas, em criptas, em lacunas, em anéis. Existem certos anéis que aparecem na íris. Nós conseguimos, através desses sinais, saber qual é a genética da pessoa. Como ajudá-la? Como ajudá-la na recuperação da sua saúde? Muitas vezes, aqueles sinais, como raios, lacunas, criptas, pigmentos, eles mostram alterações em órgãos. Tendências genéticas, predisposições, alterações em alguns órgãos, como pâncreas, fígado, a vesícula, os rins, o acúmulo de mucopolisacarídeo na parte respiratória. Na parte emocional, nesse fale, a íris é um poço de informações da parte emocional, onde, muitas vezes, a pessoa não precisa dizer nada. E o iridologista já sabe tudo sobre ela. Sobre o seu passado, sobre os possíveis traumas que aconteceram ao longo da vida, e da sua família, inclusive. O jeito dele pensar, o jeito da pessoa sentir, o jeito da pessoa agir. A íris, ela revela um universo tão grande da pessoa, que não tem como. Nós temos acesso, através dos olhos dela, a uma série de informações. E com isso, nessa viagem, esse autoconhecimento, juntamente com a pessoa ali no consultório, nós conseguimos ajudá-la nesse entendimento. Do que ela está passando, por quê, por que ela está sentindo isso, por que ela está em depressão, por que ela está numa estafa muito grande, numa estafa constante. E através dos sinais, do que a gente vai observando, a gente vai, então, orientando ela quais alimentos ela deve comer mais, quais ela deve evitar, quais plantas medicinais ela deve usar, quais florais. E, nesse sentido, a gente vai ajudando muito a pessoa no que ela pode se reequilibrar. Então, pessoal, a proposta desse curso de iridologia clínica, se você não puder, não tem problema, é o último curso do ano. Ano que vem, a gente deve abrir uma turma de formação EAD em iridologia. Obviamente que esse curso não é 100% EAD, né? E o diferencial nosso do EAD é porque as aulas são ao vivo, ao vivo, mas nós temos aulas presenciais também nesse curso online, porque nós precisamos ter a prática, nós precisamos ter o contato com os alunos e conhecer o seu modo de atuar. Então, se você não puder, não tem problema, mas será um grande prazer tê-lo aí nessa turma de 25 de outubro em São Paulo para o INSTART, o início da formação de iridologista clínico, para que você possa abrir o seu consultório, tirar a foto do olho das pessoas, ajudá-las nesse autoconhecimento, ajudá-las a entender a causa do que está lhe incomodando. E, dessa forma, você terá aí uma nova profissão, você cumprir a sua missão no mundo, que é de ajudar, ajudar as pessoas, ajudá-las a sair do sofrimento onde elas estão, seja na parte digestiva, na parte hormonal, na parte emocional, na parte circulatória, na parte óssea, estrutural, não importa. Porque a íris, ela mostra o todo, o universo na íris dela. Ok, gente? Te espero, então, em algum dos nossos cursos. Até lá!